Fim de semana prolongado por conta do feriado na segunda dia do trabalho. O movimento nas estradas da nossa região vai aumentar a partir da tarde de hoje. Vamos à rodovia Castelo Branco, por aqui a expectativa é de mais de 500 mil veículos passando pela Castelo e pela Raposo. Luiz Negrelli, boa tarde. Oi Barazal, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, a expectativa no sistema Castelo Branco, Raposo Tavares, é de mais de 520 mil veículos nesse feriado prolongado. E por isso a concessionária que administra esse trecho realiza uma operação especial para evitar problemas, acidentes de trânsito, garantindo a segurança dos motoristas que vão aproveitar esse final de semana prolongado por conta do feriado na segunda-feira. Aliás, esse é o quarto feriado prolongado neste ano, ainda tem mais cinco feriados prolongados ao longo desse ano. 2023 são nove feriados prolongados, então ainda tem outros cinco aí que o pessoal vai poder aproveitar. Mas quem for sair hoje, claro, precisa sempre ficar atento àquelas regras que a gente sempre comenta também aos horários de maior movimentação. Inclusive, falando sobre um pouco ali a capital, também na Castelo Branco, nós temos algumas imagens do helicóptero do SBT que mostram a movimentação, o tráfego ali na saída da capital, o que já indica grande movimentação de veículos no sentido interior da rodovia Castelo Branco, agora nessa manhã, na finalzinho de manhã, agora início da tarde. Então, indica aí que muita gente está vindo também aproveitar esse final de semana prolongado aqui no interior. E nós viemos até o quilômetro 75, aqui da Castelo Branco, na altura de Itu, para falar um pouco sobre essa movimentação. Inclusive, essas imagens do helicóptero do SBT também mostram a situação do Rodoanel, e na saída ali também de São Paulo, com grande movimentação de veículos. E falando sobre isso, nós convidamos aqui o Alessandro, que... Oi, pois não? Deixa eu só valorizar aqui um pouco a imagem, porque realmente está muito cheio lá na saída de São Paulo, para a entrada no sistema Castelo. Aí é Castelo Branco a entrada, não é? Tudo parado já, aí é KM17, mais ou menos. KM17 na chegada ali à Alphaville. Alphaville é 3 km para frente. Mas você já está vendo aí a saída de São Paulo para o interior. Será que já tem gente saindo de São Paulo para aproveitar o feriado? Com certeza, muitos desses carros que estão parados aí, estão indo já para aproveitar o feriado de segunda-feira, com o final de semana prolongado. Imagina como é que vai ficar mais para o final da tarde, e está molhada, meio que... meio molhada a pista, estava chuviscando, agora deu uma parada por lá. De qualquer forma, Luiz, a previsão na saída de São Paulo hoje não vai ser fácil. Quem trabalha em São Paulo e mora por aqui, já sabe que vai demorar um pouco mais. É claro que a pessoa não está aqui agora, mas o parente, o familiar que está vendo essa imagem, já sabe que o seu familiar, portanto, vai chegar um pouquinho mais tarde em casa, se vier realmente na hora de pico. É contigo, Luiz. É exatamente, Parasal, inclusive as concessionárias indicam que agora, no meio da tarde, já começa a aumentar mesmo essa movimentação, e é sobre isso que a gente vai conversar agora com Alessandro Pereira, que é coordenadora aqui da concessionária que administra o sistema Castelo Branco, Raposo Tavares. Alessandro, boa tarde. Então agora, a partir do meio da tarde, é o horário que vocês esperam a maior movimentação por aqui? Isso, exatamente. Nas rodovias que levam os motoristas da capital paulista ao sudoeste do estado de São Paulo, nós acreditamos que a partir das 16 horas de hoje, todo esse sistema rodoviário já comece a receber uma demanda adicional de tráfego com destino a essa região. Agora, a gente comentou sobre essa saída ali da capital, o tráfego bem intenso. Isso começa a refletir de alguma maneira por aqui no interior, ou é mais difícil ter esse reflexo por aqui? Começa sim. No período da tarde, a tendência é que a movimentação que já está concentrada lá comece a se deslocar mais para o interior do estado de São Paulo. Então, é natural que a gente comece a acompanhar esse crescimento do tráfego nas próximas horas. E aí, a expectativa então de vocês aqui é de mais de 500 mil veículos? Como que a concessionária está trabalhando aí para poder auxiliar os motoristas, evitar acidentes? É importante ressaltar que para a operação feriado, nós incrementamos o nosso quadro de operação, viaturas operacionais, todas as apostas para atender o motorista de maneira mais rápida possível, as praças de pedágio também, com incremento de pessoal, para que se houver uma necessidade, o pedágio não seja um gargalo na viagem no motorista. Falando em pedágio, também temos a facilidade no pagamento com os cartões por aproximação de crédito e débito, para facilitar também ainda mais a viagem dos motoristas que estão se deslocando ao sudoeste paulista. No retorno para casa, qual que é a estimativa de vocês do horário que deve ter maior movimentação? É na segunda-feira mesmo que deve ter maior tráfego? Isso, exatamente. A volta do feriado deve ser concentrada na segunda-feira. Acreditamos que a Castelo Branco, isso tanto no trecho CCR e Vioeste, aqui na região entre Barro e Iritu, recebam um incremento a mais de tráfego, e a região mais sudoeste do estado de São Paulo, trecho 10P Vias, mais a região do interior de São Paulo, também tem esse aumento de tráfego a partir das 16 horas. Então, para quem estiver planejando voltar da região sudoeste do estado de São Paulo para a capital paulista, se puder evitar trafegar na Castelo Branco, sobretudo entre 16 e 21 horas, vai fazer uma melhor opção de deslocamento. Inclusive, então, ali na região de Itatuí e Tapetininga também deve ter uma grande movimentação nesse feriado prolongado. Vocês têm uma estimativa ali de quantos veículos devem passar pelo trecho? A região da concessionária da SP Vias deve estar registrando algo em torno de 395 mil veículos trafegando no sistema nesse feriado. Então, também há um incremento maior de tráfego naquela região. Então, é importante que as pessoas evitem, nessas duas regiões a qual eu falei, evitem o horário de maior movimentação. Agora, Alessandra, a gente está vendo hoje o tempo bem encoberto, choveu um pouquinho agora no finalzinho da manhã. Qual é a principal orientação para o motorista que, de repente, pegar a estrada, começar a chover para ter segurança ali na viagem? A dica principal ainda é aquela preventiva em cima do seu veículo. Então, verifique as questões básicas do veículo, questões das lanternas, farol, paleta limpadora do para-brisa. Verifique a questão do combustível antes de sair de casa, enche o tanque do veículo. Então, veja se está tudo certo com relação a esses itens. Água e óleo, sempre fundamental, né? Antes de sair com o carro. E, na estrada, respeito às leis de trânsito. Isso é fundamental. O excesso de velocidade, lembrando que o trânsito é um ambiente coletivo. Então, toda a minha atitude vai ser refletida no outro. É importante que, para que a gente tenha um trânsito bem harmonioso, as pessoas tenham essa consciência de prevenção. Tá certo, Alessandro. Obrigado pelas suas informações. Barazal, tenho alguns dados aqui também sobre o sistema Anhanguera-Bandeirantes. Por lá, a expectativa é de pelo menos 700 a 740 mil veículos neste feriado prolongado. A concessionária que administra aquele trecho também está realizando uma operação especial. Então, os motoristas aí que forem aproveitar com segurança, respeitando todas as regras, para um fim de semana tranquilo, né? É isso aí, Luiz Negrello. Grande abraço. Obrigado pelas suas informações. Você viu que o tempo está meio fechado e assim deve ficar ao longo do feriado. Então, o tempo está meio fechado.